Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza galera? E hoje tivemos um episódio grande, mano, geralmente tem 10 ou 11 minutos, hoje tivemos 14 e, mano, vocês querem um episódio de meia hora de novo? Ou até uma hora, vamos tentar bater, ó, pra se bater, ó, 15 mil likes, eu faço, não, 15 mil likes, eu faço um de meia hora e 30 mil eu faço um de uma hora, velho. Então, mano, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo pra gente bater essa meta, porque eu sei que vocês conseguem, beleza galera? Bom, saiu um vídeo no canal, galera, vejam o primeiro vídeo de hoje também, mano, passe aí no canal e confira, mano, vai ser o primeiro livro da descrição, confere o primeiro vídeo também, que ficou muito legal, é uma série nova, mano, dá uma passadinha lá, dá uma chance pra série, mano, pra ver se você curte, demorou? Porque eu achei que ficou bem bacana, deu muito trabalho fazer, mano, dá uma passadinha aí no canal e confere, demorou? E também, mano, se inscreve no canal e ativa o sininho, demorou, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí embaixo, tamo junto, galerinha, fiquem com o vídeo, valeu, falô e tamo junto, amo vocês, tchau! Não, não vou deixar ele me ver, onde que ele tá indo? Meu Deus, ele tá indo lá, será? Ele tá indo lá ver a sarada! Não, 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 não acredito nisso. Ele tá indo realmente lá ver a sarada. Ai, eu não acredito Não, 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 não Eu vou ter que ir lá ver também Ai, ele tá chegando lá já Eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá Eu vou ver lá de longe, de longe, de longe Eu acho que ele nem vai reparar Tá, eu preciso ir lá, eu preciso ir lá Calma, como que eu vou chegar lá Ai, é muito alto isso daqui Ai, beleza Beleza, tá, cheguei aqui Será que ele... Ai, ele quase me viu Ui, 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 ui Ai, não, 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 não Tá, ele chegou ali Ele tá indo ver a Sarada realmente Ai, porque que só eu não posso ver ela Porque só eu não posso ver ela Ela é minha namorada Mãe do meu filho, que droga Tá, ele tá realmente indo lá Vou ter que pular aqui, beleza Onde que tem Aqui, 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 aqui Aqui tem lugar pra entrar, beleza Ele realmente tá ali Sarada, entenda Eu não posso trazer o Bolt aqui, entendeu Que o Bolt Ele tá fazendo as missões certinho Ele tá se comportando bem, entendeu Mas só que eu não posso trazer ele aqui Não, por que não, Sarada Você viu a última vez que aconteceu Você foi sequestrada Tá, eu não Por isso que eu disse só pra ele Que só tem o Naruto e eu Sabendo desse lugar, entendeu Eu não posso falar pras outras pessoas Tira pra mim, não Não, 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 não Eu não tô conseguindo ver a Sarada Eu não tô só conseguindo ver o tio Sasuke Que droga Tá bom, Sarada Auto, fica aí, Sarada E não reclama mais Eu não vou tirar tudo aqui Só quando esse filho tiver um pouquinho maior É muito perigoso Muitas pessoas querendo botar a mão no seu filho Eu, sim, eu vou indo já Sim, eu vou indo Vou fazer vasculhamento pela cidade Sim Tchau Eu preciso sair daqui Ele não pôde me ver Ele não pôde me ver Ele não pôde me ver Tchau Eu vou falar pra ele Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo Eu já preciso ir embora Eu preciso ir embora Para de falar do Bolt Ai, eu já fui embora Fui embora Fui embora Fui embora Ela tá bem Ela tá bem Mas o tio Sasuke e meu pai Me mentiram pra mim Ai, ele falou que só meu pai Só meu pai e o tio Sasuke Sabia que Ai, ela tava ali Ai, o Orochimaru tava certo Ela realmente tá ali Ai, eu vou brigar muito com meu pai Eu vou brigar muito Porque eu não posso brigar Porque eu vim aqui ver ela Ai, que droga Mas eu tenho uma ideia Já que o Mitsuki Ele é meio que o espião do Orochimaru E vou falar com ela Com ele Pra ele meio que mentir Pro Orochimaru E dar um fio de cabelo falso E falar que meu bebê já nasceu Pro Orochimaru Falar quem que é realmente O espião da vila Tá, então eu tenho que achar o Mitsuki Aonde que ele pode estar Uma hora dessa Ai, preciso encontrar ele Preciso encontrar ele Tá, deixa eu tentar encontrar ele Ai, já falei com o Mitsuki Ele vai meio que falar Pro Orochimaru então Que realmente é verdade Já que ele é meio que o espião do Orochimaru Aqui na vila, né Isso é meio estranho Pensar que um dos meus melhores amigos É espião do Orochimaru Ai, tá Tudo bem, né Tudo bem Então Ai É por isso então Que o Orochimaru tem uma foto minha No esconderijo dele Que maldito Tá, mas eu tenho que falar com o tio Sass Que eu tenho que lembrar Não posso lembrar Que eu tô bravo com ele, né Ai, meu Deus Ele tá ali já Ai, respira, Borota Respira Respira fundo Vai, vamos lá Falar com ele Oi, tio Sass Me nega Ah, oi, oi Tudo bem, tio Sass Bolt, tudo bom? Bolt Bolt É, não é? Não, não é Bolt Por quê? Que não é o meu nome Nossa, Borota Você tá meio esquisito hoje É, eu tô meio estressado hoje com algumas coisas Mas tá, tio Sass Que eu já falei com o Mitsuki Ele vai falar com o Orochimaru Que realmente o meu filho já nasceu E você vai colocar o Orochimaru no Genjutsu? É isso mesmo que eu tava pensando agora Eu coloquei agora Presta atenção, olha só Pega isso aqui Pega isso aqui na mão Tá, pelo menos tem um pouquinho de DNA meu Pra ele achar realmente que é, né Isso daqui Não, é lógico Tipo, eu vi que o cabelo do seu filho Não vai ser nem vermelho Nem amarelo Nem preto Sabe qual vai ser a cor do cabelo do seu filho? Como? Branco Branco? Sim Mas ele vai parecer Não, não, não Uma mulher vai parecer um Totsuki Então, aí que tá Lembra a fusão dos seus poderes? Não, 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 não Tá, tudo bem Isso não importa Agora em que porte a criança está bem Agora Bota esse cabelo de fio na mão Rapidão Ai, tá ali Pera Hinegan Genjutsu Ai, muito bem Tá, mas tem que ir lá com o Mewtwo Vamos lá, então No caverno do Sasuke Você coloca ele de Dorotimato Você coloca ele longe do No Genjutsu, tá bom? Uhum, tudo bem Dá o fio pra mim Que eu que vou entregar pra ele Ele não pode saber que você tá lá Isso, é verdade Eu tenho que ficar longe Mas será que ele não vai sentir sua presença lá não Totsuki? Não, é claro que não Aquela cobra Acho que vai me enganar ainda Ai, meu Deus Você tá muito inscrito Mas tá, vamos lá então Totsuki Ai, meu Deus do céu Isso tem que dar certo Totsuki, você viu como que a cabeça do Hokage tá bonita hoje? Como assim? O que você quis dizer com isso? Não, as estáfas do Hokage estão muito mais bonitas Você não acha? Boruto Não tem nada diferente lá não Acho que tem A inscita do Hashirama Nossa Aquele Nossa O primeiro Hokage Ele é muito legal Ele é muito forte Eu queria ter conhecido o primeiro Hokage Vamos Por que? Eu só falei que ele ainda conseguiu o primeiro Hokage Vamos Bora, Boruto Ai, tá bom Só porque ele foi mais forte que você Ai, meu Deus do céu Será que ele entendeu indireto? Ai, chegamos Tio Sasuke É aqui que Orochi mora Vive, mora Não sei Ai, não Não acredito que ele ainda mora aqui Essa cobra Por que? Você sabia que ele morava aqui? É lógico Eu morei muitos anos aqui Quando ele queria meu corpo Você já morou aqui dentro? Já Ai, que coisa esquisita Tio Sasuke Por que você mora? E você ia deixar ele pegar seu corpo? Você sabe Eu não sabia Eu era ingênuo naquela época Na verdade Você só queria poder pra matar seu irmão Né, tio Sasuke É, isso também Ai, tá bom Eu vou lá Você fica aí fora E você faz o ganho juntos Tá bom? Tá, tudo bem Eu vou ficar escondido aqui, hein Tá bom Fica aí Não da banda, Bolt Tá bom Bolt não Ai, cara chato Tá, agora eu tenho que passar por esse labirinto de novo Ai, meu Deus do céu Eu odeio esse labirinto Deixa eu usar meu tecido Pra enxergar um pouco melhor aqui dentro Tá Mas por que ele faz um labirinto tão complicado de passar? Mas eu acredito que ele Ai, eu espero que ele acredita nesse negócio de ganho juntos De furo de cabelo Senão eu tô realmente ferrado Tá, parece que eu cheguei aqui Calma, calma, calma Ai, calma, 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 calma Ai, tá Espero muito que ele acredite Se ele não acreditar eu tô muito ferrado Será que ele tá aqui realmente? Ai, lá tá aquela cobra Será que o Mitsuki falou com ele? Venha, garoto Ai, o Mitsuki falou com você, Orochimaru? É claro que ele falou comigo Ai, tá, então Aqui o fio de cabelo do meu filho Ah, me entregue Não, primeiro você vai falar quem é o espião da vila Me entregue Você vai falar primeiro quem é o espião da vila Senão eu não vou te entregar o fio de cabelo Ah, você é chato que nem todos Tá, mas você não vai sair daqui sem me entregar, hein? Tá bom, eu não vou te enganar Relaxa Você sabe que eu tenho minhas armas também Ah, eu sei, você é um dos seres lendários Eu não ia brincar com você Então tá, se preparem Mas a pessoa que é espiana Estava debaixo do nariz de vocês E mora na vila Quem que é essa pessoa? Ela é um descendente do clã Tsutsuki Hã? Tem um descendente do clã Tsutsuki na vila? Vocês são muito ingênuos, pessoal da vila de Konoha Porque vocês nem estudam direito sobre os moradores que vivem perto de vocês Ninguém sabia, mas ele é um parente muito distante Ele tem um cabelo meio cinza, assim Meu Deus, é o Kakashi! Meu Deus, não, não, não! Não é o Kakashi, não é o Kakashi Você não sabe o nome dele? Não, relaxa Você vai reconhecer ele Ele sempre vai passar perto de você Quando você estiver na vila Você vai ter que agir normalmente E olhar pros lados pra ver quem é Então ele tem um cabelo cinza? Sim E como ele consegue descobrir tudo? Ele é muito bom em esse negócio de espionagem? Ele consegue ficar invisível Ai, se eu não me engano Quando eu era criança A marca Uma vez eu vi Eu vi uma pessoa que ficava invisível E ele gostava da representante da sala Sim Não Isso E ele também sabe o que ele consegue fazer? O que? Ele consegue colocar olhos em animais Por exemplo, ele consegue enxergar com os olhos de animais, entendeu? Ai, eu não, querido Tá bom, eu vou acabar com a rodada daquele cara Toma o fio de cabelo do meu filho Obrigado Até mais, Bolt Ai, Bolt não Deixa eu ir embora daqui e falar com o tio Sasuke Eu acho que ele caiu direitinho Ele caiu direitinho Ai, meu Deus do céu Deixa eu pra lá, deixa eu pra lá, deixa eu pra lá Ai, pra voltar agora Será que é o mesmo caminho? Eu acho que é, né? Eu preciso conversar com o tio Sasuke Ele caiu direitinho, ele caiu direitinho Eu preciso contar pro tio Sasuke Realmente esse espião Será que o tio Sasuke tá aqui fora ainda? Ai, o tio Sasuke deve tá aqui fora ainda Bem provável Será que ele conseguiu colocar alguém junto? Conseguiu o tio Sasuke colocar alguém junto? Consegui, consegui Ele caiu direitinho o tio Sasuke Ele falou quem que era E mas, meu Deus A gente acabou de brincar com um dos seninhos lendários do Sasuke E se ele descobrir Sabe que a vila vai sofrer, né? Nossa, eu não quero nem imaginar isso Mas eu descobri Quem que é o espião do tio Sasuke? Quem que é? É uma pessoa que muito tempo atrás Tava na escola aí junto comigo Sério? É uma pessoa que consegue ficar invisível Muito tempo atrás Eu vi com os meus olhos Uma marca Sabe aquela marca que tava na vila muito tempo atrás? Roxa? Aham, aham Ele pegou esse menino Ele gostava da representante da minha sala Eu sei muito bem quem que é ele Você sabe quem é ele? Sei, sei Mas faz muito tempo que eu não vejo ele na vila Porque ele consegue ficar invisível E parece que ele consegue ver com os olhos dos animais também Então, então ele é um parente do clã Tsutsuki Então Ele é, tio Sasuke Você tá trabalhando pra eles Eu vou acabar com a vida deles Vamos lá Mas calma A gente tem que ir com calma, entendeu? Vamos observar Vamos observar Vamos fazer o seguinte Em vez de você agir normal Faça um clone teu Agir normalmente no dia Tá ligado? Você sabe que meus clones Eles são meio chatos, né? Sim Mas só que você tem que fazer Um clone Agir por você E a gente tem que observar de longe O que tá acontecendo Eu também vou fazer um clone meu Ai, tá bom então Ai, vou voltar A observar a estátua do Hokage Por que você vai observar a estátua do Hokage? É porque Eu quero ser Hokage Agora você quer ser Hokage Agora Sim, sempre foi meu sonho Mentira Ai, meu Deus do céu Eu te conheço Eu acho elas bonitas Eu não posso observar Você nunca teve esse interesse Por estátuas Ai, mas... Você destruiu Você destruiu a estátuas Ai, eu nunca destruí a estátua Não, não Nunca destruí a estátua, né? Ai, tio Sasuke Tá, é que eu gosto de ficar olhando A estátua lá Principalmente do Hashirão Porque ele é um ninja muito forte Aham, aham Com certeza, sim Ai, tio Sasuke Vamos para de lá Do nada você teve esse interesse Por estátuas, então Sim, agora eu gosto De dar a estátua do Hokage Ah, agora Agora, realmente Eu estou desconfiando, hein, Boru Ai, vamos para de lá E contar para o meu pai isso Vai, tio Sasuke Vamos Ai, meu Deus do céu Quase que eu me despeciei Ai, eu tenho que calar a boca Mas isso